Tô gravando, respondo as perguntas. Sra. Pinho, quando iremos dar o golpe de estado no Ratinho e roubar o programa pra gente? Já respondi, já respondi. Quando vamos dar golpe de estado? Não vou dar golpe de estado ninguém não, mano. Pelo amor de Deus, mano. Eu trabalho nesse meio, então os caras pagam meu salário lá. Brinca com o senhor não, bicho. Eu sou pobre, irmão. Temos que trabalhar e ficar quieto. Qual o seu personagem favorito da grande família? Meu personagem favorito da grande família? Eu gosto do Linneu, meu. O Linneu é muito bom. O que mais? E as namoradinhas, Chara? As namoradinhas. As namoradinhas, as namoradinhas, mas os meus namorinhos começam a pegar na mão, de falar o que gostam muito e tem beijão na bochecha. Chara Pinho, faz um vídeo jogando Minecraft. Vídeo jogando Minecraft? Cara, quem gosta muito de Minecraft é a minha amiguinha Rebeca. Ela joga muito. Eu fico com ela vendo. Tô tentando entender, construir aqueles negócios muito loucos. Muito bom. O cara tá perguntando aqui. O que você fez com o Tonico? Eu não fiz nada com o Tonico. Ele fez com ele mesmo. Ele processou o SBT e ele se lascou, entendeu? E a Águia Drones tá mandando um abraço pra ela aqui. Um abraço, Águia Drones. Você gosta de política? Eu gosto de política? Mais ou menos. Eu acho que fico meio triste assim quando eu começo a me envolver com esse negócio de política, pensar nisso. Por que é muito louco esse negócio de política, cara? Porque as pessoas se matam, né? Tá muito polarizado. Eu acho que falta um pouco de bom senso e menos, menos... Eu acho que tem que tirar o romance da política. Tirar o coração da política e botar o cérebro. O que você acha dos fãs do Twitter? Os fãs do Twitter? Nossa, fãs do Twitter é muito louco, cara. Adoro os fãs do Twitter, é mó barato. Beijo pra vocês, vocês. Olha aqui, ó. Águia Drones tá falando valeu. Vinicius tá mandando kkk. Flávia Valle tá falando não é o Chorapim de verdade. É caceta, por que botei errado aqui? Não, é tua mãe que tá aqui, sua égua. Claro que sou eu. Vai te lascar, mano. Entendeu? Segui o anfitrião, montei o Chorapim de ser fã. E que mais? Chorapim, você caga. Se eu cago? Quer vir, amigo? Quer vir, irmão? Vem aqui no banheiro. Traz o celular pra você filmar. Fala aí, mano. Conhece o Mickey pessoalmente? Mickey pessoalmente? Não, Mickey não. Conheci o Tony Jerry. Você já pegou algum gato? Ia pegar algum gato só na porrada, velho. Saiu na porrada. E os gatos vinha atrás de mim, mano. Sei louco, bicho. Ali é bagulho de vida ou morte, mano. Você acha que o Mickey é seu rival? O Mickey é meu rival? Claro que não, mano. Palmeiras do Corinthians. Corinthians! Vai, Corinthians! Sa-vi-co-cori-co-cori-ca-me-de-ca-pe-ca-pe-ca-pe-ca-pe-ca-pe-ca-pe-ca-pe-ca-pe-ca-pe-ca. Como é ter oito anos e ser conhecido pelo Brasil inteiro? Como é ter oito anos e ser conhecido pelo Brasil inteiro? É legal, Brasil. Você gosta de a gente, tem carinho. Eu tô sempre brincando com o pessoal. Muito legal. É muito bom. Você sabe cozinhar? Oi? Você sabe cozinhar? Se eu sei cozinhar? Claro que eu sei cozinhar. Sem fazer miojo. Sem fazer... Sem fazer o que mais? Sem fazer... Sei lá. Sem fazer gelatina. Sem fazer sanduíche. Sanduíche de mortadela. Muito bom. A menina tá falando que eu falo nada com nada. Eu tô respondendo perguntas do Twitter. Fala mais perto do outro lugar. Aqui o pessoal vai ouvir. O que tá achando do Twitter até esse momento? Cara, eu tô amando o Twitter. Tá sendo uma experiência diferente porque até então as outras redes sociais assim não me dava essa oportunidade tão próximo de vocês. Aqui o pessoal vai ouvir ovo mexido, o xarapim, Deus abençoe. Bem, você também. Wesley, seu teu fã. Um abraço, querido. Coríntios está chorando... Tá o quê? Tá chorando de 4 a 0. Vai tirar as câmeras. Vê se eu tô na esquina, cara. Entendeu? Eu amo o Coríntios aí. Olhar o Wesley... 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 Você é o cara do ratinho mais top. Um abraço. Eu sou do Rio Verde e Goiás. Alô, Rio Verde e Goiás. Seu lindo beijo, querido. Você fala nada com nada. Flávia Vale. Vê se eu tô na esquina, vai. Qual as vantagens em trabalhar no SBT? Vantagens em trabalhar no SBT. Cara, é muito legal, pessoal. É muito bom. Pessoal, tipo, um vídeo com uma família, assim, entendeu? A gente acaba conhecendo bastante gente legal. E o pessoal é de boa. Entendeu? Wesley vai ser engraçado. Ser flamenguista vai você. Entendeu? Manda um abraço pra minha esposa Viviane, que está do meu lado ouvindo, mas não sabe. Um abraço, Viviane, que tá ouvindo, mas não sabe. Um abraço, Jorapinho. Amor, você é lindo. Um beijo pra você também, Luciana. Um beijo pra Jeff. Vai, Coentes. Esse é o abraço para Pongas. Vai, Palmeiras. Uma galera aqui. Eu tô falando com vocês gravando no TikTok ao mesmo tempo, mas vamos lá. E aí? Qual o sentido da vida? O sentido da vida, cara. O sentido da vida, a parada é o seguinte, mano. A gente tem que ter produtores de sentido na vida. Então você tem trabalho, produz sentido. Família, produz sentido. Religião, produz sentido. Você tem que estar ligado com coisas boas, que senão não vai ter sentido mesmo, certo? Então agarra aí naquilo que traz sentido pra sua vida, que faz você feliz, que traz alegria. E esse é o sentido da vida, principalmente com o papai do seu no coração. E aí, ó. Fala, Tri. Tô lendo aqui. Tá lendo, né? Manda um abraço pra mim, ratão. André... O quê? André Patês. Patês. Ricardo Godinho. Vazcaíno. Vazcaíno, Antônio. Vazcaíno é você, mano. Ricardo Godinho. É... 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 É Ricardo... Não. Ricardo Cochimento. Nossa, que nome esquisito, mano. São de Manaus. Amazonas. Um beijo pra Amazonas. Um beijo pra Manaus. Cadê o Sombra? O Sombra? Você quer ver o Sombra, cara? Só se ligar a luz e o Sombra aparece, animal. Ai, meu Deus do céu. Xarupinho, qual a sua opinião sobre a onda crescente de pessoas optando por web namorar ao invés de namoro normal? Eu acho ótimo, porque assim as mulheres de verdade ficam com nós, entendeu? Continua namorando pelo computador e dê essas mulheres de verdade com nós. Entendeu? Xarupinho, você aprendeu a andar de bicicleta? Aprendi a andar de bicicleta? É. Se sim, com quantos anos? Aprendi a andar de bicicleta. Eu aprendi a andar. Aprendi a andar com... Eu tinha cinco anos de idade e comecei a andar com bicicleta. Tinha rodinha. É isso. Eu tirei a rodinha, mas... Mas pessoal bobinho aí, irmão. Fica ligado aí. Tá bom? Valeu, pessoal do Twitter. Manda mais...